Bom, o Jumar começou na União Bandeirante do Paraná em 2004 e em 2007 ele chegou ao Paraná Clube. Chegou ao Palmeiras em 2008, onde ele não deixou muitas saudades, tanto que até a torcida entoava um grito de eu tenho medo do Jumar, se referindo ao medo do que o volante faria com a bola. Aí ele fechou com o Vascão em 2010, rolou uma desconfiança inicial onde ele quase acabou saindo por empréstimo. Depois, em 2011, ele viria a se tornar um coringa daquela equipe campeã da Copa do Brasil de 2011, atuando inclusive como lateral esquerdo. No início de 2012, o Vasco vendeu o Jumar para o Guangzhou RF da China, clube onde ele não conseguiu repetir as mesmas atuações, principalmente por ter sofrido uma séria lesão no joelho. E após quase não ter conseguido jogar por lá, ele acertou com o Londrina do Paraná em 2015. Clube que também ele acabou se aposentando por lá em 2017, aos 31 anos.